Música Ontem os trabalhos da Quarta Zona Eleitoral iniciaram por volta das 6 horas da manhã com a auditoria diurna selecionada pelo Tribunal Regional Eleitoral e encerraram por volta da meia-noite com a totalização do resultado das eleições. Nós contamos com intenso trabalho de servidores, voluntários, policiais, fiscais, partidos políticos de maneira que essa eleição, que foi uma eleição bastante diferenciada pudesse ser concluída sem maiores ocorrências. Em Caxias nós tivemos um índice aproximado de 85% de comparecimento às urnas é um índice considerado alto nesse cenário de pandemia e nós agradecemos em especial aos mesários que participaram ativamente dessas eleições contribuindo imensamente com esse trabalho cívico durante esse processo tão diferenciado. Música